Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medicard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vete. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inovatec. Destaques Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Chama. Chama. Alô, alô. Chama. Bora, vamos começar o Pulseira de Prata. O Rude tá chegando. O Rude tá chegando. Do jeito que você gosta. Do jeito que você quer. Falando a linguagem do povo, né, boneco? Com certeza. Ô, pulseirinha. Oi. Hoje é quinta-feira. Sabe o que é hoje? O que tem hoje? Hoje é quinta, dia de quê? É, hoje é dia. É. Oi, peraí. Hoje é dia de sorteio, né? Já dito TBT, cidadão. Dito o quê? TBT? TBT. O que é TBT? TBT? Ô, meu Deus do céu. Pestindo a Rude, por favor. Ô, meu Deus do céu. TBT é quando você pega... TBT... Eu não sei falar inglês. É Thursday, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falo. É que aí você lembra uma foto, um momento que você registrou e você reposta isso. Ah, TBT é uma lembrança. É uma lembrança. Ah, olha. Sacou? Olha, cara, não tá inteligente. Sacou. E, gente, dia de TBT, é você no Pulseira de Prata, é você na TVC? Então faz o seguinte, participe junto com a gente através da nossa live no facebook.com.br cultura.tvc. Olha os endereços aqui, ó. Ô, 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 diretor, tiraram até meu Insta, hein? Olha. Que legal, hein? Tiraram meu Insta. Orra. Ah, entendi. Então volta pra que é lá. Volta pra que é lá, eu gostei. Gostei. Aí, ó, gente. Dois endereços pra você participar. JP News MS ou, se você quiser, tá aqui, ó, arroba cultura TVC. É que eu sempre falo, né, diretor? Você é esperto, hein, cara? Você é o bichão mesmo, hein? É o bichão. É o meu bichão. É o bichão. Ó, meu povo, então, dois endereços pra você participar junto com a gente através do Facebook. O que que você mudou? Então tá aqui, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vai lá, me segue no Instagram. Isso aqui é Instagram só, tá bom? Instagram, Instagram, Instagram. Me segue lá no Instagram, que eu tô contando com você também. Vamos lá, vamos começar o nosso... Ô, 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 cidadão. Oi, ô, ô. Fala comigo. Tá em casa, tá em casa? Tá em casa. Vamos começar esse negócio? Ô, Rude. Hã? Vai te preparando aí, hein? É, ó. A pulseirinha partiu. Ô, ô, pulseirinha, vamos aos destaques do nosso pulseira de prata de hoje, porque quinta-feira, dia 3 de março de 2022, não é só dia de TBT, não. É dia de factual, é dia de faca na bota, é dia de pulseira de prata e tudo que aconteceu no setor policial, você fica sabendo a partir de agora. Comigo, Rude Neiviera, e com malacabado, pulseirinha. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Vem pra cá comigo, porque olha só, PRF encerra a Operação Carnaval 2022 com um recorde de fiscalização no Mato Grosso do Sul. Mulher é agredida e expulsa da própria casa. Governo do Estado entregou mais de 200 viaturas e aproximadamente 115 fuzis para a polícia de Mato Grosso do Sul. A adolescente é flagrado com motocicleta e é apreendido após fugir. Pró, tentaram dar no pinote da polícia, mas se deu muito mal. Ladrões invadem casa, arrombam a porta da cozinha, fazem a limpa na residência, até comida os marginais levaram. Tudo isso e muito mais no seu pulseira de prata que está no ar a partir de agora com notícia e informação e obviamente também a sua participação através do nosso Facebook. Deixe seu comentário lá que ao longo do nosso programa eu vou lendo aí o seu recado lá na nossa página do Facebook. Já começamos assim, ao vivo de Campo Grande com o Edu Suede. O Eduardo já vem ao vivo diretamente lá da rádio CBN em Campo Grande. Volta Edu, não sai daí não meu querido. Fica aí Edu. Aí Edu, aí, aí, aí. Fala Edu. Edu. Aê. Agora sim. Estamos te ouvindo meu querido, como você está? Você está bem? Estou bem, graças a Deus e vocês, como vocês estão? Bem também, olha, quinta-feira, não é, eu já falei aqui viu Edu, não é só dia de TBT, é dia de informação, porque TBT é uma lembrança e a gente trabalha aqui com o factual, ou seja, o que está acontecendo hoje que impacta diretamente na vida do nosso telespectador. Bom, esquece o TBT, vamos para o factual, porque a PRF encerrou aí a Operação Carnaval de 2022, né, e esse ano parece que o número de fiscalização em todo o Estado bateu um recorde. Pois é, Rude, hoje eu trago notícias sobre este balanço da Polícia Rodoviária Federal que encerrou nesta quarta-feira a Operação Carnaval 2022 com recordes de fiscalização aqui em Mato Grosso do Sul, reforçado com mais de 500 policiais e números de flagrantes de bafômetros e ultrapassagens indevidas extremas que chamaram a atenção durante o feriado. Durante os seis dias de operação, a PRF realizou 5.730 testes de bafômetro e flagrou 115 motoristas dirigidos sobre o efeito de substâncias ilícitas e alcoolizados. 20 foram presos. O total desses testes aplicados representa um recorde para a PRF aqui no Estado. 269 condutores ou passageiros não utilizavam um cinto de segurança. 56 crianças transportadas fora do dispositivo de segurança que, no total, registraram 581 infrações e ultrapassagens nesta situação. Foram contabilizados no final da Operação, Rude, 20 acidentes, sendo 5 graves, 19 pessoas ficaram feridas e mortas e foram registrados também durante o Carnaval de 2021 que não tem uma base tão considerável pelo fato da questão da pandemia, mas esse ano, apesar de tudo que aconteceu, os números são muito relevantes, entendeu? Pois é, chega a ser preocupante, logicamente, porque a gente sempre faz o alerta aqui, a gente sempre fala da importância da conscientização de cada motorista, de cada pessoa que faz parte do trânsito, afinal de contas, o trânsito não é feito por máquinas, não. O trânsito é feito por pessoas, são pessoas que estão comandando essas máquinas e esses veículos. Infelizmente, isso é um reflexo da imprudência, da pressa, ou seja, do desrespeito, não somente às leis, mas também à vida humana. Então, a gente sempre faz esse alerta aqui, né, Edu, para as pessoas respeitarem os limites de velocidade, não fazerem ultrapassagens em locais proibidos, mas, infelizmente, algumas pessoas simplesmente ignoram esses alertas e se colocam em risco e colocam em risco também às outras pessoas que fazem parte do trânsito. É verdade, Ruti. Em conversa com a Polícia Rodoviária Federal, a gente teve esse contato e eles disseram que muitas pessoas pegam o carro mesmo alcoolizadas, não têm medo, muitas vezes, de perderem a carteira e muitos ilícitos também foram encontrados dentro do carro. Porém, as pessoas não foram presas pela quantidade mínima, né, que eles acabam utilizando. Pessoas com produtos ilícitos, drogas entorpecentes, que ao fazerem uso dessas drogas, não têm mais a capacidade de assumir a responsabilidade da direção. Meu querido, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tamo junto e não esquece de externar o meu abraço aí para todo o nosso time de jornalismo. Obrigado. Eu agradeço, Ruti, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, Cuselinha. Um abraço para você e para essa galera que está aí atrás, tá bom? Valeu, até mais. Valeu, Edu, tamo junto. Tá aí o Edu Sué, diretamente lá de Campo Grande, a capital do estado, diretamente da rádio CBN, rádio que também faz parte do grupo RCN, logicamente, sempre trazendo informação, notícia com muita responsabilidade e credibilidade para você, amigo telespectador e ouvinte também, né? Olha, vamos falar aqui da promoção explosão de prêmios. Solta a pisadinha aí, porque já foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, tá? Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo da programação das emissoras do grupo RCN. Quando eu falo as emissoras, são as emissoras de rádio e TV. Sem falar no portal também, que aí nas redes sociais a gente fez muito sorteio legal, bacana, né? Mas atenção, chegou a hora. Presta atenção. Dia 6 de maio, às 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. Gente, um carro zero quilômetro no valor aproximado de R$ 60 mil. É um carrão que pode ser seu. Preencha o cupom nas empresas parceiras e fique na torcida. Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia. Sorteio final dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E olha essa notícia, uma mulher foi agredida e expulsa de casa e a polícia teve que ser acionada. Vamos ver. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada com o parecer ao bairro Universitário 2, por volta da meia-noite e meia da última terça-feira, onde teria ocorrido uma violência doméstica. Ao chegar ao local, é em contato com a vítima, uma mulher de 24 anos, a qual estava na casa de um vizinho, pelo fato do autor a ter expulsado de sua residência, juntamente com seus filhos, sendo uma criança de 7 anos e outra de 1 ano e 7 meses de idade. Perguntado o que teria ocorrido, a vítima informou que reside há aproximadamente 4 meses em Paranaíba e que não tem parentes na cidade, sendo que na data da última terça-feira, o autor, o homem de 49 anos, chegou à sua residência em visível estado de embriaguez, questionando a vítima se seus filhos já teriam jantado. Como ela estava na igreja e pelo fato do culto ter terminado um pouco mais tarde, ela teria deixado para preparar o jantar ao retornar da igreja. Ao começar o preparo do jantar, o autor jogou uma cerveja na panela de carne e começou a agredir a vítima com chutes e murros, o que causaram lesões no braço e nas pernas. Diante dos relatos da mulher de 24 anos, os agentes acompanharam a vítima até a residência do casal, onde encontraram o portão da casa amarrado, trancado ali fechado e o imóvel trancado. A carteira, com os documentos da vítima, foi encontrada sobre a máquina de lavar roupas. Ao verificar, a mulher deu falta de R$ 337, dois cartões de créditos, a certidão de nascimento de sua filha e um aparelho celular da mesma. Diante desta situação, toda mulher de 24 anos foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Durante a confecção do BO, a vítima informou que seu filho de 7 anos também teria sido agredido pelo autor, sendo comprovadas as agressões com fotos que mostravam as lesões na criança. Assim, o conselho telar foi acionado e acompanhou as vítimas. Compostas dessas informações, forças policiais passaram a realizar buscas pela cidade na intenção de localizar o autor. Sendo que já por volta das 8 horas e 20 minutos da manhã, após a troca do plantão dos agentes, a equipe policial foi informada de que o homem de 49 anos poderia estar em sua residência, os quais foram até o endereço citado e localizaram o autor, o qual foi preso e encaminhado para a Delegacia para as providências cabíveis. Pedido! O que dizer, né? O que falar? Um babaca! Colocou a companheira e o filho dela ainda para fora de casa, né? Esse é um babaca! Simples assim! Meu povo, olha! O seu pulseira de prata, que normalmente, né, a gente tem visto aí nos últimos meses, às 5h30 da tarde, irá mudar de horário. Tem muitas novidades para você na programação da TBC HD Canal 13.1. A partir do dia 7, já na próxima segunda-feira, tem muitas novidades. Olha só, começa às 8 horas da manhã, então, logo depois do RCN Notícias, você vai poder acompanhar o programa CBN Campo Grande, com a Dani Escher, diretamente da rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua irão mudar de horário. Vamos para o horário nobre. Então, ficaria... vai ficar mais ou menos assim, ó. Às 11 horas, TVC agora. Logo em seguida, meio-dia e 30, Pulseira de Prata com Israel Espíndola. Depois, A Casa é Sua, com a Tati Simon, à 1h da tarde. Tudo isso para melhor atender você, meu querido e querida telespectador, telespectadora. TVC HD, a única TV do estado do Mato Grosso do Sul, com 7 horas. Dá para entender aqui, né? 7 horas, 7 horas. É que eu tenho que ficar segurando o negocinho. Tá bom, assim. 7 horas, 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC, que aqui tem notícia para você. E olha, em cerimônia na capital, o governo do estado entregou mais de 200 viaturas e cerca de 115 fuzis. Os novos equipamentos vão ajudar nas ações da polícia em Mato Grosso do Sul. A matéria é da Ingrid Rocha, que acompanhou o evento e traz as informações. Mato Grosso do Sul está investindo mais de 40 milhões de reais em equipamentos que vão reforçar a segurança, como veículos e fuzis. Os materiais foram entregues na manhã desta quinta-feira em evento na capital. E segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcos Paulo Gimenez, o investimento reforça a segurança na fronteira e é um avanço na qualidade de equipamentos para policiais do estado. Hoje está sendo entregue mais de 100 viaturas que serão disponibilizadas para todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, além de 115 fuzis calibre 5,5,6 para implementar principalmente a fronteira. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, disse que essa entrega faz parte de um projeto que vem desde 2015. Este projeto idealizado contemplava não só a renovação da fronteira, mas a substituição das armas, o fornecimento de coletes, a capacitação, os cursos, as promoções, as melhorias nas instalações. Os armamentos foram comprados com uma emenda do deputado federal Loester Trutis. Ele disse que agora os policiais terão maior poder de fogo para enfrentar o crime. 22 bilhões a gente conseguiu adquirir 101 viaturas e a emenda individual, eu coloquei 1 milhão e 500 mil reais para compra de fuzis calibre 5,5,6, que é um calibre que ainda não tinha aqui no Mato Grosso do Sul. Ele é o chamado fuzil de assalto para patrulhamento urbano, região de fronteira. Então, juntamente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, a gente decidiu colocar esses equipamentos novos nas delegacias e batalhões de polícia militar e delegacia de polícia civil da zona de fronteira. Outras dezenas de viaturas devem ser entregues a Mato Grosso do Sul ainda este ano, segundo o governador Reinaldo Zambuja, que também anunciou um calendário de promoção para os profissionais da segurança ainda em 2022. Mais policiais que poderão seguir a sua ascensão funcional, tendo melhor remuneração e crescendo na carreira para fazer o bom trabalho que faz em benefício da população do Mato Grosso do Sul. Bom, que bom, né? Que bom, bom demais saber que a polícia está sendo equipada, que os profissionais estão sendo reconhecidos, tendo o seu trabalho reconhecido e, dessa forma, serem mais efetivos também no seu trabalho. E, obviamente, que a segurança pública tem que estar alinhada com os projetos do governo, porque um governo que se preocupa com a população também investe, além de saúde e educação, na segurança. Olha, nesta terça-feira, por volta das 10h20 da noite, mais ou menos, uma guarnição da Rádio Patrulha, do 2º Batalhão de Polícia de Três Lagoas, durante policiamento ostensivo e preventivo. Olha aí, olha só! Olha o trabalho da polícia sendo bem feito aí, ó! Estava ali em policiamento ostensivo, na área sul de Três Lagoas, recebeu informação aí que tinha uma bicicleta elétrica abandonada em via pública. Dia de dar informação, os policiais, então, foram até o local e encontraram, então, a bicicleta elétrica onde havia tido essa denúncia, mais precisamente ali na rua Diógenes Marques, no bairro São Carlos, onde, durante consulta no sistema da polícia, constataram, então, que a bicicleta aí, que a bike elétrica, havia sido furtada no dia 27 de fevereiro. A bicicleta foi encaminhada para a delegacia de polícia, onde foi restituída ao seu proprietário. E, gente, nós estamos falando aqui de uma bike elétrica, a valor aproximado aí, 4, 5 mil reais, né? Uma dessa aqui, né? É, mas não é mesmo. Os 4, 5 mil reais. Para o proprietário, é um baita de um prejuízo. Logicamente, com esse valor de 4, 5 mil reais, a pessoa não tem assim todo momento, né? Então, por isso que, infelizmente, acaba sendo um baita de um prejuízo, e ainda bem que, através de denúncias, viram lá uma bicicleta abandonada, talvez acabou ali a energia, né? A bateria arriou, e aí os bandidos abandonaram e foram embora. E ainda bem que agora o proprietário vai ter o seu bem retornado para si. Parabéns aos policiais que conseguiram devolver essa bicicleta para o verdadeiro dono. E, gente, nós vamos para o intervalo agora. É rapidinho, né, Pulseira? É, bapte-bupte. Já, já a gente volta. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver a matéria completa dos investigadores do 2º DP, ali na Vila Piloto, que receberam informações de uma boca de fumo. Sabe onde? Aonde? Perto da escola. Ai, ai, ai. Mas, dessa vez, graças às informações repassadas pela população, a casinha caiu. Faz o seguinte, não sai daí, eu volto já, já com o seu Pulseira de Prata. Valeu! Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684 Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Explosão Avisa pra geral Que hoje é curtição Música Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on Pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo, estratégia, gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Estamos de volta, meu povo E olha só, a gente já vai direto com essa informação Porque investigadores do 2º DP, ali na Vila Piloto Receberam informações De que uma boca de fumo estaria Em uma boca de fumo estaria sendo vendido drogas Perto de uma escola Rapidamente, os policiais agiram Foram até o local Conseguiram localizar esse local Que estava sendo utilizado Para a venda de drogas Venda de entorpecentes E lá Conseguiram localizar E prenderam um rapaz de 23 anos Você acha que essa foi a única vez Que o cidadão foi preso? Pelo contrário O camarada aí de 23 anos Já reincidente no tráfico de drogas A polícia civil Por meio da 2ª delegacia Encerrou os trabalhos De uma boca de fumo Recém-inaugurada No bairro Vila Piloto A boca de fumo do famoso Mamaboi Que estava funcionando Próximo à escola Padre João Tomes Estava movimentada Chamando atenção E pessoas vizinhas a esse local Começaram a denunciar Para os policiais civis Que logo fizeram um trabalho De incursão no local E conseguiram encerrar o trabalho Na boca de fumo Após presenciarem A saída de vários usuários De entorpecentes Com as paradinhas de maconha Um homem de 23 anos Que foi preso Identificado como Mamaboi O apelido Nos meios criminal Estava com 541 gramas de maconha E recebeu voz de prisão Em flagrante Agora a polícia Espera que os alunos Da escola estadual Padre João Tomes Possam estudar em paz Longe da presença De usuários de entorpecentes E do risco De Dos pais Terem seus filhos Aliciados por traficantes Para se tornar Os mais novos Viciados Da praça Locais como esse São combatidos Pela polícia Frequentemente E a polícia civil E a polícia militar Conta com a colaboração Da sociedade Denunciando para que Bocas de fumo Possam ser encerradas E assim dificultar O acesso de viciados Ao mundo da droga Valeu, Fredo Obrigada Ainda bem que os policiais Agiram rápido E obviamente também Com o apoio da população Que denunciou Que ligou Que passou informações E passou informações claras Que ajudaram então O trabalho da polícia É dessa forma Que a população deve agir Parabéns Ligando de forma anônima E passando as informações De forma correta Olha, vamos falar aqui Da panorama materiais De construção Põe na tela aqui pra mim Põe no plasma pra mim Por favor Presta atenção Abre mais, abre mais Tá muito fechado esse negócio aí Vamos Abre mais, Max Abre mais Abre, abre, abre Abre, abre, abre Aê, aí Tá bonito assim Olha aí Vamos falar Da panorama materiais De construção Presta só atenção Meu povo Olha só que legal Gente, pra você Que tá pensando Em construir Reformar Que precisa De materiais De qualidade Mas com preço acessível Que você pode pagar Só tem um lugar Pra você conseguir isso Meu povo É aqui, ó Panorama materiais De construção Então presta atenção Essa sim É a opção ideal Pra você Que tá precisando Construir Reformar Pra você Que precisa fazer Uma obra pequena Uma obra grande Tudo que você precisa Está em um só lugar Na panorama materiais De construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral Sem falar nos excelentes Nos ótimos Nos incríveis Acabamentos Tudo isso Pra proporcionar Ainda mais Sofisticação Aí Pra sua obra Panorama materiais De construção Os melhores preços As melhores condições De pagamento Tudo isso Em um só lugar Aqui, ó Panorama materiais De construção Avenida Capitão Linto Mancini Três mil setecentos e setenta Agora se você quiser Ligar, por exemplo Pra tirar uma dúvida Pra fazer um orçamento Enfim Pra saber qualquer coisa Tá aqui, ó Trinta e cinco Vinte e um Dezesseis oitenta e quatro Trinta e cinco Vinte e um Dezesseis oitenta e quatro Eu falei E afirmo E reafirmo Panorama materiais Para construção Adolescente foi flagrado Com uma motocicleta E foi apreendido Logo após Dar o pinote Tentar fugir Da polícia Quem tem as informações Pra gente ao vivo É ele O locutor Das multidões Das multidões Fala Jean, tudo bem? Boa noite Boa noite, pulseirinha Boa noite Tem uma charada aí Que é difícil Pô, eu vou falar com você Olha, é isso mesmo, Ruti Ô Jean, Jean Só um pouquinho Eu quis fugir Ele, né Quisar o pinote Mas foi perseguido e preso Ô Jean Antes de você passar a informação Preciso te falar, viu Você tem um fã Aqui no pulseiro de prata Sério? Sério O pulseirinha só fala em você Esse é gente boa demais Parcerão, amigo Ele é apaixonado pelo Jean Tá aí, pulseirinha Um abraço, pulseirinha Ô Jean Faz uma narração aí pra mim, eu vi Não, depois Depois, depois 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 Não, depois Calma Vamos Vamos pra notícia primeiro Ô Jean Que história é essa então? Rapazão novo Achou que era o próprio motoqueiro fantasma Saiu aí pra dar um rolê pela cidade A polícia se ligou que tinha alguma coisa errada E tentou dar o pinote Mas não deu muito bom não, né? É isso mesmo, Rudi O fato aconteceu Na tarde de ontem Quarta-feira Policiais militares Da patrulha urbana Em Aparecido Tamoado Realizaram ali a apreensão De um jovem de 16 anos Que dirigiu perigosamente Uma motocicleta Pelas ruas da cidade Olha só De acordo com a ocorrência Os militares Encontravam a por volta das 17h30 Em patrulhamento Na região central da cidade Momento em que avistou ali A motocicleta Ao perceber a presença da viatura Esse motociclista tentou fugir Ele tentou empreender um fuga Até em contramão Na contramão direção Passando ali por vários carros Em meio a vários veículos Colocando em risco A vida das pessoas Que usavam ali a avenida Falando isso na região central Em Aparecido Tamoado Cidade de cerca de 40 km Aqui de Paranaíba Uma cidade já em movimento E a avenida central da cidade Esse motociclista Inresponsável Vamos dizer assim Ele empreendeu fuga Em meio às pessoas Em meio aos veículos Utilizando contramão de vias Desobedecendo a sensação De par De semáforo Tudo isso Houve ali Um acupamento tático Após a perseguição O jovem foi abordado E durante as buscas Pessoal E também a checagem De documentos Os policiais Constataram Que tratava-se De um adolescente Com menor de idade É igual já diz Dezesseis anos Estava ali com uma motocicleta Pela zona da cidade Possivelmente Que vai fazer charmin Para as meninas Mas aí deu errado Não deu bonito Para ele não Esse charco Custou caro Porque ele foi levado Para a delegacia Foi apreendido Levado Para a delegacia E autuada Por direção Perigosa E também Por não Possuir A CNH A carteira Nacional De habilitação E agora Vai ter que responder Aí Pelo seu ato Moleque Irresponsável Né? Pé sujo Os pais É que vão Ter que Dar Acolhimento Para esse Cidadãozinho Que já está Enchendo o saco Desde novinho Já está enchendo o saco Na verdade Né Rudi Os pais Vão responder O pai É responsável Ele é menor O pai Vai responder Por essa situação Por ele Deixar Por autorizar Mesmo que venha Que ela desculpa Pegou escondido Eu não sabia Mas de uma certa Forma O pai É responsabilizado Ao permitir Que o menor de idade Conduza o veículo Com certeza E que responda Né? Porque aí Os dois vão ter Que ter uma conversa Em casa depois Né? O pai e o filho Vão ter que ter Uma conversinha séria Para ver se coloca O moleque no rumo Meu querido Obrigado Viu pela sua participação Opa Abraço Forte abraço Até amanhã Valeu Tamo junto Meu irmão Tá aí minha gente É Martins Diretamente lá de Paranaíba Trazendo as informações Também da região Aqui pro Pulseira de Prata Olha Presta atenção Vem comigo a partir de agora Porque a partir de segunda Tem novidade Né Pulseira? Opa Foi da TVC Presta atenção Sete de março Segunda-feira Às oito horas da manhã Estreia então CBN Notícias Ao vivo Gente Aqui na programação Logo depois do RCN Notícias Então das oito às onze Programação direto Da capital do estado Ao vivo Da rádio CBN Campo Grande Apresentação Minha queridíssima Dani Escher Que você vai poder acompanhar O jornalismo E as notícias As informações De todo o estado De Mato Grosso do Sul Muito legal Bacana demais Eu tenho certeza Que você vai gostar E a programação Fica assim A partir da próxima Segunda-feira Às onze horas Normalmente o TVC Até o meio-dia e trinta A partir daí Que começam as mudanças Também Além de estreia Tem mudança na grade Meio-dia e trinta Pulseira de Prata Com Israel Espíndola E também Uma hora da tarde A casa é sua Com a Tati Simon Olha que legal TVCHD A única TV Do Mato Grosso do Sul Com sete horas Diárias de conteúdo local Se liga na TVC Se liga na TVC Se liga na TVC Se liga na TVC Meu povo Olha Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho Eu volto Com muito mais para você No próximo bloco A gente traz Mais notícias Mais informações Para você Não saia daí Pulseira de Prata Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Vamos lá minha gente Vamos lá meu povo Estamos de volta Com o seu Pulseira de Prata Com muita notícia Informação A sua participação Interação É sempre muito importante Para a gente Então não esquece Se você está acompanhando A gente aí pela live Tem que comentar né Pulseirinha Com certeza Olha deixa eu dar uma olhada Rapidamente aqui Aproveitar que o nosso Diretor está bonzinho Falou que a gente tem Um tempo rápido Dá uma olhada aqui Na nossa página JP News Aliás Facebook.com Barra JP News MS Se você está acompanhando aí Muito obrigado A Ana Batista está por aqui O Sebastião Martins Maria Helena O Cidney Santos Também está aqui com a gente Também Muito obrigado Antônio Conceição Maria Osaina Silvana Rodrigues Valeu Um abraço Para a Laís e a Anny Um abraço Aquele abraço apertado Meu muito obrigado Conheci pessoalmente Hoje a Laís e Anny É Aqui em frente a TV Devia quem perguntou Para você hoje Quem Ninguém Desculpa É brincadeirinha Fiquei triste agora Ah não Foi o Ralado hoje Ah bom O Ralado Que perguntou Olha o Ralado O Ralado também Que eu conheci pessoalmente Esses dias Figuraça Gente boa O Ralado não te conhece Eu vou dizer para você Gente boa demais Pelo amor de Deus É uma figura Um abraço Ralado Olha deixa eu falar aqui para você Da promoção Que conquistou todo mundo Uma parte de uma repercussão Em toda a Três Lagoas É a promoção Churrascão na obra Se você quiser participar Fique atento Porque a qualquer momento A nossa equipe pode invadir a sua obra Oferecimento Porto de Areia Nova Esperança Avenida Clodo Garcia 3.173 Saída para Campo Grande Dubai Convenência Na Felito Miller 1.684 Ao lado da Tabacaria Dubai RKL Máquinas Aqui tem soluções Clodoaldo Garcia Saída para Campo Grande também Tietê Materiais para Construção Na Clodoaldo Garcia 517 Construlus Mix Na Egidio Tomé Sem número Lote 15 Apoio Mercado e Avenida Aliás Mercado e Açougue Fábio Lanches Para maiores informações Acesse a aba de promoções Na página do JP News No portal rcn67.com.br Nesse caminho eu já me perdi Mas acessa lá o rcn67.com.br Pesquisa lá que vai ser fácil encontrar Beleza? Beleza, Rudi? Olha, ladrões invadiram uma casa Após arrombarem a porta da cozinha Caramba! Infelizmente acabaram fazendo a limpa ali Nos objetos que tinham algum valor Para esses sem vergonhas Só que se vocês pensam Que eles se contentaram Apenas em pegar objetos de valor Que nada Roubaram até a comida Olha que absurdo Vai lá Meu querido Alfredo Neto Vai lá De 48 anos Teve a casa invadida E vários pertences furtados No finalzinho da tarde de ontem Por volta das 5h30 O homem de 48 anos Chegou do trabalho E ao entrar em sua residência Percebeu que a porta da cozinha Estava arrombada No imóvel Os ladrões Haviam levado Um televisor de 42 polegadas Uma bicicleta Calói 10 E vários mantimentos Que ele tinha na geladeira O homem procurou a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário E registrou o boletim de ocorrência Agora a polícia tenta localizar Quem é o marginal Que invadiu a casa Situada na rua Angelina Tebit No bairro Santa Luzia E fez o limpa Na casa desse trabalhador Denúncias podem ser feitas No telefone 190 E também nas delegacias De polícia civil Pois é, situação complicada Vagabundo Perdoa absolutamente nada O pedido nojeto Vamos falar agora Para a gente fechar Vamos falar aqui da promoção Explosão de prêmios Vamos aqui dar dois Olha, foram 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados em nossas redes sociais Ao longo de toda a programação Aqui das emissoras do grupo RCN também Mas agora chegou a hora, hein? Dia 6 de maio Você não pode perder A partir das 11 horas Ao vivo pela TVCHD Acontecerá então O sorteio final da promoção Explosão de prêmios E você pode ganhar um carro zero quilômetro No valor aproximado de 60 mil reais É isso mesmo, né gente? Um carro zero Pensa só Imagina Para você concorrer Precisa participar Nas empresas parceiras Que estão credenciadas Na promoção Explosão de prêmios Preencher o cupom E ficar na torcida Canário Brasil Está com a gente nessa Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela da Alva Stop Car Funerária Pax Vida GSM Materiais de Construção E atenção, hein? Sorteio final 6 de maio Ao vivo pela TVCHD Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN Porque juntos a gente faz a diferença Pulseirinha, bate aqui Tamo junto Tamo junto Meu povo, muito obrigado Vamos encerrando o nosso Pulseira de Prato de hoje Mas amanhã, sexta-feira Ainda estamos no mesmo Ainda estaremos no mesmo horário Em 5h30 da tarde Encontro marcado aqui na sua TVCHD Canal 13.1 A partir de segunda-feira Que começa a nova grade Tchau, tchau, meu povo Valeu Tchau Prato Apoio Cacemes Sempre à frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas E 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar Apoio Apoio